O Manual do Ministério do Meio Ambiente para a Elaboração dos Planos de Gestão de Resíduos Sólidos nas cidades com menos de 20 mil habitantes já está disponível em versão digital. O objetivo é orientar melhor os técnicos de pequenos municípios sobre a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O manual inclui exemplos de iniciativas inovadoras na gestão de resíduos no país e também pode ser utilizado por municípios maiores. Saiba mais em www.mma.gov.br